Música Vamos aguardar o fim da partida Vem o Volta Redonda, cai o vidro Gravou o cronômetro, não tem mais tempo Vem o Volta Redonda Chegando pelo setor esquerdo O Volta já tá sem forças Vai acabar o sofrimento do Pai Santo Acabou! 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 O Papão voltou! O Papão voltou, docida! O Lobo tá de volta Série B do Campeonato Brasileiro De 2024 Pode comemorar, fiel Comemora! O Papão voltou pra Série B Acabou o sofrimento, David Machado Acabou o sofrimento Tem que tirar esses caras de torcida organizada Daí que não tem nada a ver com a comemoração Tira, tira, tira E a comemoração é do torcedor de verdade É do torcedor fiel É do torcedor Bicolor Que ficou do lado do Pai Sandu Em toda essa temporada O Pai Sandu Que teve uma temporada de altos e baixos Teve uma temporada em que Flertou com o rebaixamento Aí veio o homem Veio o Hélio dos Anjos Veio ele Que trouxe novamente O Pai Sandu Pra Série B Era a maior conquista da vida O Pai Sandu 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 O Pai Sandu